Bom, no vídeo de hoje eu recebi uma missão, e essa missão é derrotar um almirante. Será que eu vou conseguir derrotar esse almirante aqui, velho? Não sei. Então assiste o vídeo até o final e descubra! Mais um dia de One Piece Y, e rapaziada, eu estou quase sem recurso. Sim, eu perdi tudo na minha última batalha contra o Barba Negra. Agora eu tô sem nada e eu preciso ficar mais forte e com mais recurso. Então bom, pra isso eu vou ter que explorar a vila, eu tenho mais alguns pontos acumulados, e esses daqui é bom eu guardar e acumular, porque eu quero tentar chegar no level 50. Eu não sei se vai ser possível chegar no level 50, mas no level 50 eu consigo pegar o haki do rei imbuído, o avançado. E eu também tenho que guardar esses haki aqui, que é fragmento haki. Ele é bom, eu tô guardando pra fazer o haki do armamento avançado. Armamento não, né? O da observação, mas beleza, vamos guardar, eu só tenho três. É, eu tô bem fraquinho. E bom, oxi, tem alguma coisinha aqui na frente. Olha lá, vamos ver. Abra este baú. Bom, oxi, tem um papel aqui, leia. Surgiu um novo desafio para a sua jornada. Vá para a coordenada 1, 2, 7, 1, 9, 7, menos 172 e descubra o que está aguardando. Tá, então 12, 71 menos 172, 12, 71. O cara é muito longe daqui, velho. Na real não é muito longe, mas é um pouco longe. Caraca, mano, quem será que colocou isso ali, velho? Tá, mas surgiu um desafio e tá ficando de noite. O bom que eu tô sem recurso, talvez eu possa ganhar um recurso. Ou também pode ser uma emboscada, então eu tô com um pouco medo. Tá, mas vamos seguir essa coordenada. O que eu tô vendo é pra cá. 12, 7, 2. É 12, 7, 2? 12, é 12, 7, 2. Nossa, rapaziada. É bem longe, velho. Caraca, é mais de 400 blocos andando. Bom, vamos andando, né? Pô, e eu tô deixando passar alguns baús, mas todo baú que eu ver a partir de agora eu vou pegar, rapaziada. Todo baú que eu ver eu vou pegar, rapaziada. Porque o baú dá carne, eu gastei toda a minha carne lutando contra o Barba Negra. Então eu tô sem nada praticamente. E eu quero acumular também alguns points up e algum XP up que eu quero trocar de fruta. Bom, eu quero uma fruta que tenha moda. Se bem que a fruta que eu tô tem moda, mas tô pensando se eu pegar uma Gomu Gomu ou trocar pela Gomu Gomu ou pela Dragon. Acho que vai ser bem melhor. Rapaziada, eu tô vendo uma vila ali na frente. Será que essas coordenadas estão me mandando pra uma vila? O que tem ali na vila? Meu Deus, eu vou ter que atravessar no mar em slow. Cara, minha visão vai ficar péssima agora, mas... Bom, tem que atravessar, infelizmente. Nossa, olha isso, eu tô todo lerdão. Ó, mas eu tô chegando, é 12, 7, 2. Não, será que alguma coisa nessa vila é 12, 7, 2 por quanto mesmo? Por 1, 7, 2, mano. 12, 7, 2 por 1, 7, 2. Cara, é pra cá, então. Nossa, eu nunca achei que fosse tão difícil de ir coordenada, véi. Tá, pelo que eu tô vendo, é próximo. E é 9, 7. Também é um lugar que seja um pouco alto, então eu tenho que subir mais. Cara, eu acho que eu tô meio perdido, mano. Será que é isso aqui? Aqui é a casa mais alta da vila. Vou ter que pegar bloco pra subir. Bom, vamos subir. Essa aqui é a casa mais alta da vila, véi. Beleza. Tá. É 12, 7, 2. Pra cá. Oh, achei outro baú. Abre esse baú. Ela tem outro, outra em... Que isso, mano? Tá virando Mistérios agora, véi. Virei isso com o Bidu. Derrote o Almirante e vá para as coordenadas 9, 6, 7 e menos 310. Caraca, eu tenho que derrotar um Almirante, véi. Bom, mas eu não tenho nem recurso pra derrotar contra o Almirante. Onde eu vou achar o Almirante? Tá, agora a minha jornada é achar o Almirante por aqui, velho. Cara, eu vou indo pra coordenada e vou ver se eu encontro o Almirante pelo caminho. Porque aqui pela vila tá sem nenhum Almirante, velho. E eu preciso achar o Almirante, pelo visto. Será que é uma emboscada da Marinha? Eu tô pensando que é uma emboscada da Marinha, viu? Dois mil anos depois. Rapaziada, ali tem um negócio de Almirante. Só que é o do pior, é o do Akainu, mano. Se fosse o Almirante, eu queria lutar contra o Kizaru, que seria o mais fácil. Mas vai ter que ser lá contra o Akainu. Bom, ah, não tenho medo do Akainu não, cara. Até porque eu vou ser o rei dos piratas, então eu tenho que me preparar pra tudo. Já vamos preparar então aqui a minha forma. Ativa meus poderes. E vamos chamar esse mundo a mole. E aí? Ai! Tá. Eu vou ter que derrotar... Meu sem Goku! Bom, meu sem Goku é tranquilo, não? É tranquilo ou nada. Pega aqui. Isso. Fica paradinho. Toma. Tá, você vai tomar. Quando ele virar Buda, eu quero ver quando ele virar Buda. Até agora tá de boa. Você vai tomar. Putz, eu esqueci de usar os ataques, né, velho? Beleza. Ele vai tomar muito. Bom, não sei se ele dá muito dano também, galera. Então, talvez eu possa... É, e eu me dou alto dano também. E dá muito dano, ele dá muito dano. Porém, eu acho que eu vou conseguir derrotar assim e tá na minha forma, galera. O problema vai ser quando ele virar Buda. Ou não, né? Beleza. Tá, ele tá tomando bastante. Até que ele tá tomando bastante, galera. Bom, vamos transformar logo. Porque eu não quero enrolação, tá ligado? Tá, manda ele pra longe. Então, como eu não quero enrolação... Nossa. Ele ataca bem, hein, galera? Ele ataca bem, hein? Cara, será que ele vira Buda? Ia ser massa se ele virasse Buda. Vai. Aí, fica aí, de boa. Beleza. Ele tá tomando dano... Ele tá tomando dano só de ficar perto de mim também, velho. Esse aqui é muito bom, velho. Isso é muito bom dele tomar dano só de ficar perto de mim. Vamos lá. Eu acho que ele vira Buda sim, mano. Virou. Virou Buda. Virou Buda. Sabia que ele ia virar Buda. O pior é que eu tenho poucos... Mano, eu tenho pouco tempo de fúria. Calma. Eu tenho pouco tempo de fúria e agora ele dá muito dano. Nossa, e aqui também tem o Alkid, velho. Tem que tomar cuidado. Bom. Tem o Alkid. Vai. Vai. Sai daí. Toma. Véi. Tem que tomar muito cuidado, velho. Vai pra lá também. Vai, vai, vai. Cai nele, cai nele, cai nele, cai nele. Arrebentando, cai nele, arrebentando. Toma. Tá. Tinha que esperar. Nossa, só uma carne, galera. Galera, minha forma acabou. É bom agora eu dar uma corrida porque minha forma acabou, tá ligado? Minha forma acabou. É bom dar uma corrida. Eu não tenho nada pra regenerar? Nada. Ai. Tá, vamos ver. Fúria. Ih, eu não tenho fúria. Beleza. E o pior é que eu não tenho nada pra me regenerar também, velho. Esse é o problema. Tá, se pá tá contando os efeitos. Eu buguei, deve tá contando os efeitos. Vamos ver. Eu acho que deve tá contando os efeitos, velho. Beleza. Tá, agora sai um pouco de perto. Toma. Tomou muito. Mano, deve tá contando os efeitos. Meu medo é se não tiver... Ah, não. Cai na água. Ai. Eu acho que tá contando os efeitos sim, velho. Se pá. Toma. Ataque de espada. Mano, o problema é quando ele vem, ele vem arrebentando também, né, velho. Toma aí também. Ele regenerou? Ai. Calma. Vai. Meu Deus. Tá. Ah, agora tá contando a minha fúria, galera. Vai pra lá. Ah, ele tá chegando em mim. Beleza. Agora... É agora ou nada, galera. É agora ou nada, galera. Ah, mandei ele pra água. Sai, miserável da água. Sai, miserável da água. Beleza. Tá, vai ser agora ou nada, galera. Toma. Eu tenho que sair da água? Nossa, mas ele acerta de muito longe, rapaziada. Ele acerta de muito longe, velho. Eu não tenho nada pra regenerar. Ah, tenho sim. Beleza. Mano, eu tô flodando ele de ataque. Cara, a fruta do Enel é muito boa, galera. É uma das melhores frutas dessa fruta do Enel, velho. Tá, fica aí. Tá, vai ser agora. Eu vou ter que amassar ele aqui na água mesmo, tá ligado? Vai ser agora. Vou ter que amassar ele aqui na água. Toma. Sai daqui. Eu não tô enxergando nada. Nossa, o chapéu do Luke tá me salvando aqui no Regen. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Ai, eu tô quase morrendo. Socorro. Tem um Buda correndo atrás de mim. Toma, Buda. Toma. Tem pouco tempo. É agora, galera. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Toma. Cadê você? Toma, seu palhaço. É agora ou nunca? Perdi minha forma. Perdi minha forma. Nossa, vai ter que ser. Toma. Corre. Matei. Oh, nice. Nice. Derrotei o Almirante. Derrotei o Almirante. GG. Boa. Consegui o desafio de derrotar o Almirante. Caraca, derrotei. Meu Deus do céu, foi difícil. Nossa, mano. Minha sorte que, na minha opinião, eu peguei um dos mais fáceis. Até porque o Alkid e o Akainu, eles flodam o ataque. Esse não, velho. Agora, qual a coordenada tem que ir? É 967 por 310. Vamos lá, então. Já tô perto. Cara, eu tenho certeza que se fosse um Alkid ou um Akainu ia ser mais difícil, tá ligado? Porque eles flodam o ataque. Agora, o Sengoku e o Kizaru é só você manter a distância. Então, eu achei bem fácil derrotar esse Sengoku. Que nem aqui. Bom, aqui provavelmente é o do Akainu. E se vocês quiserem, um dia eu luto contra o Akainu. E contra o Alkid também, porque eu não tenho medo de marinheiro não, tá ligado? Marinheiro, pra mim, é tudo bunda mole. Rapaziada, a coordenada deu aqui. Eu acho que eu vou ter que entrar aqui, tá ligado? Já tem até uma entrada. Eu vou ter que subir, só que eu não tenho bloco. Então, eu vou ter que pegar mais bloco pra conseguir subir. Bom, ainda bem que eu tenho essas caixas de minérios. Então, vai ser muito fácil você pegar bloco. Bom, eu tive uma ideia genial. Que vai ser eu subir com slab, porque eu acabo multiplicando blocos. Ó. Viu? Agora eu tenho 36 blocos. Eu acho que essa ideia é perfeita. Eu acho que meus blocos não vai dar certo. Ai, é bom ativar minha forma. Vou ativar minha forma só pra ter um super pulo. É, agora eu tenho super pulo. Agora dá pra chegar lá. Ai. Tá, eu acho que é mais pra cima. Só tenho que tomar cuidado pra eu não cair. É, rapaziada, eu só tenho alguns blocos. Agora. Uh, tem um baú aqui. Calma. Abri. Oh, meu Deus. Tem cap. Caraca, mano. Tem muita coisa boa, velho. Não era isso que eu esperava? O que eu posso deixar? Cara, eu também vou deixar esses velho aqui, velho. Que eu já tenho muito velho. Caraca, eu vou descer lá pra baixo, velho. Nossa, tem muita coisa boa, rapaziada. Nossa, velho. Eu vou lá pra minha vila pra organizar meu baú. Acho que minha vila é pra lá. Ah, e vou... Nossa, e vou abrir todos esses baús, cara. Que GG. Mano, veio uma cap, velho. Caraca, que GG, velho. Eu não imaginava que ia ser tão bom assim, velho. Tá maluco. Vou lutar contra o Almirantes, tá valendo a pena aqui, né? Aí, tô chegando aqui na minha vila. Caraca, vai ser só organizar os baús, velho. Que GG. Caraca, eu não imaginei que ia ser tão bom assim. Vou colocar nesse baú de frutas. Eu vou abrir primeiro os cartazes de procurado. Acho que vai ser mais interessante. São quatro ao total. Caraca, velho. Que GG, mano. Um eu não vi quem foi. Outro eu também não vi quem foi. Não tô vendo quem foi. É, não vi nenhum quem foi. Mas ao total eu tenho dois do Lau. Um do Brook. Três do Sand de Holy Cake. Dois do Sand de Normal. Então, cara, eu vou farmar tudo neles depois, tá ligado? Minha fruta do Enel é boa. E agora eu tenho uns baús pra abrir. São quantos? Tenho cinco... Nossa, três, sete e nove. Nossa, nove. Que GG, velho. Vou abrir primeiro esses nove. Ó, vem uma fruta horrível. Outra fruta horrível. Calma aí que eu acho que ia ser boa. Nossa, mais do Morrível. Outro horrível. Cara, só tá vindo fruta ruim, cara. Meu azar de frutas não passou. É, meu azar de frutas não passou, galera. Vamos ver aqui. Os de ouro. Velho, só tá vindo fruta repetida. Só tá vindo fruta repetida. Rapaziada, olha isso. Só fruta repetida tá vindo, velho. Meu azar de frutas ainda não passou. Olha o tanto de fruta igual que eu tenho. É muita fruta repetida. Vamos ver aqui. Nossa. Até o de esmeralda não veio fruta boa, mano. Até o de esmeralda. No baú de esmeralda veio rara incomum. Nossa, velho. Veio ridiculamente ruim. Vamos ver a de diamante. Nossa, mano. O de diamante tá vindo fruta ruim, cara. O de diamante, velho. Olha isso. O de diamante tá vindo fruta ruim, velho. Meu Deus do céu. Vou desistir de abrir isso, velho. Vou fazer uma lojinha de vendas de fruta ruim. Porque, boa. Olha isso daqui, velho. Só fruta péssima, velho. Não tem nada. Olha a batu-bato. Mano, eu tenho três batu-bato, velho. Não, eu vou separar só as frutas iguais pra vocês verem. Galera, olha isso. Batu-bato. Tenho quatro batu-bato. Duas bombes. Tenho duas moco. Duas moti. Cara, é. Se bem que a moti não é ruim, né? Três em home. Duas meron. Duas bari. Duas gaso. Três, duas. Cinco tog. Quatro em home. Duas moti. Nossa, mano. Nossa, que baú nojento. Tem mais uma moti aqui ainda. Cara, eu vou aproveitar esses bosses aqui e vou matar todos. Só pra melhorar meu farm, tá ligado? Vou matar todos esses bosses aqui. Naquele meu esqueminha. Pra ver se eu consigo abrir mais frutas. Rapaziada, tirando o Lau, todo o resto foi fácil de derrotar. Eu derrotei dois Lau. Um me deixou com 80 e poucos de vida e o outro 64. Eu quase morri pro Lau. Mas o resto foi bem fácil. E o Sandy me droppou isso daqui. Então talvez eu use ele mais pra frente. E eu vou mostrar. Ah, tô com uma Buda aqui também, né? Deixa eu colocar a Buda aqui. Pronto. E eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou transformar ele em acumulado, tá ligado? Porque eu quero abrir mais baú. Galera, abri baú de fruta viciante, tá ligado? Eu já tenho muitas frutas e eu quero abrir mais. Até porque eu queria a Gomu Gomu, né, véi? Só que não tá vindo a Gomu. Tô com azar. A Gomu, ela é uma fruta rara. Então ela pode vir nesse baú ou nesse, tá ligado? Bom, só que as coisas não tão saindo do jeito que eu planejo. Então eu vou ver se eu abro os de ouro. Nossa, olha o tanto de XP acumulado que eu consegui, véi. Agora vamos ver os points up. Meu Deus, é muita coisa, véi. É muita coisa que esse farmer me deu, véi. Muita coisa, mano. Tá, vamos ver agora quantas chaves eu vou conseguir comprar de ouro. Tá, eu consegui comprar quatro chaves de ouro. E uma só de ferro. Bom, vai ter que vir uma fruta boa nessas baús. Tá, torcer pela Gomu Gomu, véi. Vamos ver. Nossa, mano. Galera, não vai vir, mano. Meu Deus do céu, véi. É só fruta repetida. É só fruta repetida. Cara, eu desisto, véi. Eu desisto. Eu acho que eu vou tacar fogo nessas frutas. Porque, mano, não é possível. Olha isso. É um baú ridículo. Acho que ninguém tem tanto azar quanto eu. Uma coisa que eu vou ver é esse Diablo Jump aqui. Vamos ver. Ah, é um modo, galera. Achei que fosse estilo de luta, mas é um modo. Bom, interessante eu ter esse modo. É. Vou ter que fazer alguma coisa pra depois ir atrás da Gomu Gomu, véi. Da Gomu Gomu ou de outra fruta. Porque eu acho que vocês também já estão enjoados de ver eu jogando de Goro.